Programa não recomendado para menores de 12 anos. Está no ar mais uma edição do Seu Espaço VIP, sua revista eletrônica. O programa hoje com muita informação e convidados especiais. A gente recebe com muito carinho ele, que é esse músico, gente, super aplaudido. É referência quando a gente fala em pistas, em grandes eventos. Eu estou falando do Davi Fernandes, que veio a brilhantar o nosso programa com sua música, com seu talento e com toda a sua história, toda a sua bagagem que está aí à frente das pistas há quase 20 anos. Não é isso, Davi? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Mariana. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Espaço VIP conversando com você. Olha que maravilha. É muito bom a gente trazer as personalidades musicais aqui para o programa. Eu estou abrindo com você nesse clima super animado. E a gente saber que existe aí quase 20 anos de paixão pela música. Você estava contando aqui para mim nos bastidores que saiu de casa muito cedo, saía cedo para poder frequentar boate, o pai levava, para ouvir uma boa música. É paixão, Davi? É paixão. Está no sangue, está na veia. Comecei muito cedo, Mariana. Frequentar as boates, ir para os eventos e já começar a tocar nas boates. Foi ali a escola para tudo o que veio acontecer depois. Muita coisa lá atrás, na adolescência ainda. Com 14, 15 anos já começou essa história. A gente percebe que você toca em vários tipos de eventos, né? Mas você tem um amorzinho ali pelos grandes casamentos, pequenos. Mas você se envolve nesse momento com os noivos, né? Desde a questão do repertório. Existe uma personalização muito grande no seu trabalho. Não é isso, Davi? Conta para a gente como é que é essa experiência. Verdade, Mariana. Nós começamos em 2014 um projeto chamado Vitula House. Foi quando eu trouxe um violinista para tocar junto comigo. E a gente virou a chave para os casamentos e eventos sociais, né? Olha que legal. Nós temos essa formação do violino e colocamos também mais dois instrumentos. O sax e a percussão. E a gente vem fazendo muito casamento, muitos aniversários, né? E tem sempre essa construção a quatro mãos do playlist que é tocado na festa de casamento, né? A gente constrói isso com os noivos. É muito bacana. Uma apresentação artística, hein, gente? Agora conta para mim como é que é feita essa escolha, né? Esse playlist, como é que você consegue captar ali o gosto musical do noivo, da noiva, do aniversariante, de uma debutante, qual eu tive a oportunidade já de estar presente em um grande evento onde você estava lá e brilhou bastante nessa noite. Me conta como é que você consegue captar esse gosto musical. São dois eventos que são muito importantes, né? Tanto para os noivos como para a debutante, né? É a festa que é muito esperada. Você reúne ali os principais amigos, os familiares. Então a gente constrói esse repertório junto com eles, pegando as preferências. Tem a história do casal. Tem sempre aquela música que é mais importante para a noiva ou para o noivo, né? Contar a história de faculdade, dos amigos. Então a gente quer levar para aquele dia tão especial uma música que tem afinidade com eles. Obviamente que a gente tem um repertório. Algumas músicas a gente sabe que são músicas que têm um ponto alto na festa, que envolve todo mundo, mas a gente quer dar sempre a personalidade do casal e da debutante para aquela festa, né? Davi, e a responsabilidade de participar do sonho desse aniversariante, desse noivo, como é que é? É uma responsabilidade grande, né? E eu fico muito honrado quando eu recebo essa responsabilidade dos noivos, das debutantes, porque você vai fazer parte de uma das festas mais importantes que vão ficar guardadas na memória, né? Então depois de 5, 10, 15, 20 anos, aquele momento você ainda vai lembrar na memória, né? E é muito importante para a gente que trabalha com eventos, fazer parte desse momento na vida de um casal, na vida de um aniversariante. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus